Os gregos voltam a fazer fila. Desta vez não é para levantar o dinheiro dos bancos, mas sim para entregar as placas de matrícula dos automóveis, evitando assim pagar os novos impostos sobre veículos decididos pelo governo. Ao todo o executivo de Atenas espera recolher 1.100 milhões de euros até ao fim do ano em impostos sobre automóveis. Sim, ficámos sem carro, não podemos pagar os impostos. O que havemos de fazer? A manutenção do carro, os impostos e todas as outras despesas. Talvez volte a pedir a placa se as circunstâncias permitirem. O mais recente plano de resgate prevê também a coleta de 72 milhões de euros através da inspeção de veículos e 150 milhões em impostos sobre produtos de luxo aplicados aos carros de maior cilindrada.